Olá, aqui é o Armindo Ferreira na TV Digitalx, sempre com assuntos bacanas, trazendo para você aqui no canal do Digitalx as novidades que rolaram no fórum. E eu estou aqui com o Yuri da Infobip, uma solução aí completa para integrar mensagens de uma maneira geral dos aplicativos, não é isso? É isso mesmo, desde um simples e-mail, um SMS, plataformas de voz, as plataformas de comunicação dentro dos aplicativos e os próprios aplicativos de mensageria. Muito bom, Yuri, normalmente quem adota a solução de vocês? Hoje todas as grandes empresas, aplicativos, grandes enterprises, os bancos, empresas por exemplo de internet como o caso do Uber, por exemplo, um aplicativo bem conhecido, ou Snapchat, ou ainda as redes sociais, bem como os grandes bancos. E como tem sido a participação de vocês no evento? O mercado tem entendido a solução de vocês? Tem tido uma maturidade para se preocupar com esse tipo de comunicação mais integrada? Com certeza, até porque o mercado hoje, ele tem se direcionado cada vez mais para escrever mais e falar menos, né? O advento do smartphone veio com isso, né? As pessoas não gostam tanto de serem chamadas e elas gostam mais de escrever. Então, a demanda pelas mensagens tem sido cada vez maior e as grandes marcas se deram conta disso e estão buscando meios cada vez mais diversificados para poder atender os seus clientes. E por outro lado, a marca que adota a solução, ela também tem vantagens competitivas de economia de custo justamente por essa integração que vocês oferecem? Com toda certeza. Se nós pegarmos um simples exemplo, por exemplo, de call center, né? Onde nós sabemos que o call center, ele tem um serviço essencial, mas ele é um serviço caro. Se você conseguir transbordar uma parte do que o call center faz para mensagens, você tem uma economia muito grande. Esse é um simples exemplo que mostra bem isso. E hoje nessa área, qual tem sido o principal desafio? Hoje é você criar uma nova demanda e o custo. Porque embora seja um serviço barato, ainda assim existe uma demanda muito forte por baixar o custo. E a criação de novas demandas. Porque empresas que hoje já usam, obviamente já conhecem bem a solução. Mas nós vemos até fora do Brasil, várias outras perspectivas de uso. E aí um dos desafios é esse. É disseminar o uso desse tipo de solução em segmentos que lá fora já usam e aqui ainda não estão utilizando. Muito bom. E quem quiser saber mais, quiser conhecer um pouquinho mais aí da solução e saber como fazer essa integração com o aplicativo, quais são os melhores caminhos? Bom, pode ligar obviamente para a Infobip. Pode acionar nosso site, infobip.com ou pode nos ligar aqui em São Paulo, 011-3900-1300. Vamos ter um prazer imenso em ajudar. Muito bom, tá certo. Obrigado. Gente, vou buscando por aqui, mas ó, confere aí no canal que tem mais vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.